Fala galera, estou aqui hoje com essa BMW 125i 2014, um carro que não é novidade para ninguém. E vocês devem estar se questionando, por que desse cara pegar um carro antigo para fazer o teste? E eu vou te dizer, esse carro aqui é sensacional, carro demais para quem realmente gosta de pilotar um carro. Dá uma conferida aí. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. O interior do carro, como já era de se esperar, ele é muito bem acabado. Então você encontra aqui bastante material de qualidade, de bom gosto. Essa porta, por exemplo, combinando com o painel. A maior parte dele todo emborrachado. Esse painel de instrumentos bem completo, cheio de funções. Aqui a direção, com os comandos de voz, telefone, piloto automático. M referindo ao motor esporte. Aqui nós temos uma manopla do câmbio, aqui você pode controlar todo o modo de pilotagem. E esse botão aqui serve para regular toda a multimídia e as funções. Depois eu mostro um pouco melhor. Então aqui temos a chave presencial. E sistema start-stop, que você pode desligá-lo, inclusive. Aí aqui o rádio, ar-condicionado Dual Zone. Bom, gente, uma coisa legal dessa central de multimídia é que além do rádio, telefone, navegação. Todas aquelas funções que nós já estamos acostumados, né? Ele vem como se tivesse um manual dentro dele. Então você fica vendo sobre revisão, sobre o que precisa ser trocado no carro. Aqui é legal que você vê, por exemplo, o pneu run-flat, se teve alguma anomalia, se de repente ele murchou. Aqui tem os mostradores esportivos de potência e torque, ó. Então o carro, ele tem uma multimídia realmente muito completa. Bom, esse carro aqui tem quatro modos de pilotagem. Começando pelo eco próprio, economizar combustível e o carro troca de marcha muito rápido. O comfort para usar no dia a dia é o mais indicado. Aí tem o Sport, que é uma condução um pouco mais agressiva. E o Sport+, que na real é a mesma do Sport, só que ele ainda desliga o controle de estabilidade e tração. Os bancos de couro ficaram muito bonitos. Inclusive, eu achei legal que o carro inteiro é escuro por dentro, inclusive o teto. As luzes espia aqui. Teto solar. E é legal que esse banco aqui, ó, ele tem essa regulagem que você não vê muito por aí nos carros. E aqui, além de ser tudo eletrônico, ele tem uma regulagem extra que ele aperta a sua cintura aqui, a sua lateral do banco inteiro, como se fosse um banco concha de um carro de corrida. Então você se sente mais firme, principalmente nas curvas. Achei bastante interessante. E aí você vê aqui, ó, os detalhes do motor Sport em várias partes do carro. O motor desse carro aqui é um 4 cilindros 2.0 turbo de 218 cavalos e 31,6 quilos de torque. O carro pesa 1.440 quilos, é ok. E ele faz de 0 a 100 em 6,2 segundos e a velocidade máxima de 243 quilômetros por hora. Mas o interessante é que se você comparar ele com o Golf GTI, esse carro aqui é mais pesado, tem menos torque, menos potência e ainda assim consegue ser mais rápido que o Golf. E aí você se pergunta como que a BMW fez essa proeza. E a resposta é justamente na parte mais legal desse carro, que é o quê? A tração traseira. Então, é um carro que ele consegue ter uma aceleração muito melhor, mais eficiente, fisicamente comprovado. E deixa o carro divertidíssimo. Então, você tá aí às vezes numa saída de curva, às vezes você dá uma acelerada, se você tiver no modo de pilotagem ali Sport mais, você dá uma acelerada a mais, antes do carro tá em linha reta e você sente ele jogar a traseira, ele sai mesmo de lado. Então, é um carro que pra quem gosta de ter essa sensação, de tá sentindo o que que tá acontecendo a todo momento com ele, é excelente. Porém, o lado ruim dessa brincadeira é que esses pneus são bem caros. Ali na traseira você conta com um 245 por 35 de perfil, aro 18, no sistema Run Flat. Que é aquele pneu que se você passar num prego, se ele furar, você pode ainda rodar uns 80 quilômetros com ele até fazer o reparo, ou trocar, porque ele não vai murchar por completo, ele segura bem. Então, é o preço que se paga, né? Porque na BMW mesmo eles estão vendendo esse pneu em torno de R$ 1.800. No mercado livre aí na internet você até encontra por R$ 1.200, R$ 1.300. Mas é um tanto quanto salgado pra você resolver ficar aí brincando de queimar o pneu, né? Então, outra parte legal é que por ele ser Run Flat, ele não tem step. No lugar do step você encontra ali um buraco que ele tem a bateria do carro, que é bem grande, e ele tem um sistema bem interessante, que quando você freia o carro, a energia do freio, ela é jogada toda pra bateria. Então a bateria tá sempre carregando quando você pisa no freio. O câmbio desse carro, ele é um automático de 8 velocidades, bastante preciso. Você tem aqui as trocas na borboleta atrás do volante, se quiser no manual, ou até mesmo aqui no Tiptronic. Interessante é que ele, dependendo do modo de pilotagem que você escolhe, ele se adequa muito bem. Então se você deixar no modo econômico, por exemplo, quando chega ali em torno das 1.700 rotações por minuto, ele já troca de marcha rapidinho, ele nem hesita. Se você deixar no Sport+, que é o mais agressivo, ele gira até os 6.500 mais ou menos. Então o câmbio, ele se adequou muito bem a esse motor aqui. A suspensão desse carro, ela é bastante dura. Ele tem um conjunto todo independente, McPherson na frente, Multilink atrás. Só que é um carro bastante baixo. Então você acaba sentindo aqui no volante, todas as irregularidades do chão. Em contrapartida, quando você pega um asfalto bom, uma rodovia legal, você sente que o carro tá grudado no chão, você faz as mudanças de trajetória, e ela responde super bem, super rápido, até mesmo em alta velocidade, assim você sente que o carro tá te passando total segurança e confiabilidade. Então pra um carro que tem um projeto desse, um objetivo desse, ela não poderia ser diferente. Se você gosta de algo um pouco mais confortável, um pouco mais macio, definitivamente esse aqui não é um carro pra você. Então pessoal, a imagem que eu queria passar pra vocês é que esse carro aqui, ele é bastante sensorial. É um carro, digamos, que tem bastante tato. Então você tá sempre sentindo o motor, sentindo a suspensão, sentindo a direção. É como se o carro conversasse com você e exigisse que você levasse ele numa tocada um pouco mais agressiva. Então ele tem esse conjunto do motor que é muito bom, essa tração traseira que é divertidíssima. Então pra uma pessoa aí apaixonada pela pista, que gosta de fazer um track day, você facilmente faz um remapeamento de chip e o carro vai passar dos 218 cavalos pra uns 280. Pode até mudar alguns componentes do motor e ele facilmente vai passar dos 300 e tralala na cavalaria. Então assim, é um carro que de fato ele é construído pra quem gosta de pilotar um carro. E assim, muita gente acha que ele é biturbo por conta do... da capa do motor dele tá escrito, né? Twin Power Turbo. Mas isso não tem nada a ver. A turbina dele que é de duplo fluxo. Daí vem o Twin. Então nada mais é do que uma turbina um pouco mais moderna pra otimizar aí os gases do escape e fazer o carro no curto e grosso ter um desenvolvimento melhor. Então é isso, gente. É um carro que, olha, se você procura conforto, não venha nele. É um carro pra quem gosta dessa tocada mais forte. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aí do vídeo, se inscreva no canal, dá um like. Então até a próxima aí. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.